William da Nidja, o Moral de Andaraí Achei no meu travesseiro, o fio de cabelo dela Esquecido entre os lençóis, uma calcinha amarela Que me deixou aqui no chão, no frio da solidão Não deixou seu telefone, nem sei o nome dela Ficou grudada em meu nariz, o cheiro do perfume dela Que me deixou aqui no chão, no frio da solidão Oi ela Foi só uma noite de amor, não tive mais notícias dela Vem que ela é casada, que saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão, no frio da solidão Foi ela Se eu soubesse onde ela mora, corria pros braços dela Se ela tivesse marido, eu fugia com ela Pra não ficar aqui no chão, no frio da solidão Por causa dela Se eu soubesse onde ela mora, corria pros braços da solidão Se eu soubesse onde ela mora, corria pros braços da solidão Pra não ficar aqui no chão, no frio da solidão Por causa dela Por causa dela Olha o balanço, olha a pegada do vaqueiro Peguei no leio Ele é de top eventos e tapajões traduções Só no balanço, isso é pegada de vaqueiro Ei, presta atenção no que você tá querendo comigo Ei, não há dimensão, então saudade é um castigo Eu já sofri muito por amor, vou logo te avisando Vou dar uma chance por amor, mesmo me arriscando Cuidado pra você não me magoar Não me fazer sofrer, não me fazer chorar Me leva a sério como eu tô te levando Eu tô me curando de uma antiga paixão Quero abrir de novo o meu coração Será que é você que eu tava esperando? Se for amor, eu vou abrir meu coração e te deixar entrar Se for amor, eu mando embora a solidão que é pra você ficar Se for amor, eu vou abrir meu coração e te deixar entrar Se for amor, eu mando embora a solidão que é pra você ficar Clipes, filhos, aquele abraço Tamo junto, misturado E fumo zaqueira e vai Simó Piseira oficial Ei, presta atenção no que você tá querendo comigo Eu não admito solidão, saudade é um castigo Eu já sofri muito por amor, vou logo te avisando Vou dar uma chance por amor, mesmo me arriscando Cuidado pra você não me magoar Não me fazer sofrer, não me fazer chorar Me leva a sério como eu tô te levando Eu tô me curando de uma antiga paixão Quero abrir de novo o meu coração Será que é você que eu tava esperando? Se for amor, eu vou abrir meu coração e te deixar entrar Se for amor, eu mando embora a solidão que é pra você ficar Se for amor, eu vou abrir meu coração e te deixar entrar Se for amor, eu mando embora a solidão que é pra você ficar Alô Bruno, atualizações Raqueiro velho da mão pesada E a turma de candela de São Francisco Meu Sergipe, aquele abraço meu Alô Raqueiro aqui, meu velho duro Olha a pegada do Raqueiro Vamos falar de amor Vamos falar de amor Vamos relembrar o passado Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Preciso olhar com os olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Olha a verdade agora Preciso dizer Que preciso Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sem liberdade Sem liberdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais É isso Com P.J P.J Lulinha kurz Aief A cerveja tá gelada, festa já tá lotada E a galera tá falando inglês É rei, vida e vaquejada, segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play E se eu ordei, o líder só me ai Só levantar e se o erro é Empurra! Uh! Ei, velho, velho! E no momento da acidez que eu tô passando, viu? Ó, vai lá, menino! Deba! A cerveja tá gelada, festa já tá lotada E a galera tá falando inglês É rei, vida e vaquejada, segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play E se eu ordei, mas que isso tá me ai Só levantar e se o erro é E pra lá, menino! A cerveja tá gelada, sempre tem revoada E se eu ordei, já tá lotada E se eu ordei, não tem revoada outra vez E se eu ordei, não tem revoada outra vez E se eu ordei, não tem revoada outra vez Eu faço o erro é Vamos lá Estrego, 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 estrego em um dia Vá vir mais diferente do meu Brasil Vamos lá Estou sentindo falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudades de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca, pensou que é você Mas vejo que é engano e não quer atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face De qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Ai a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Eu sei de ficar em casa e parei no bar Dá só desce mais um aí Desse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face De qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face De qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Ai a madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Eu sei de ficar em casa e parei no bar Dá só desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face De qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a conta, pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Olha aí music Música top Lugo saqueira aí, viu? Ninguém não liga Não quero nem saber Quem eu fui você Bora, tenta, conserta seus erros Cê já me fez sofrer Não basta se arrepender Por favor, veja as coisas como eu ir Se quer se explicar Vou logo te falar Suas palavras não me interessam Parece um absurdo Pensar que vai consertar tudo Então me diz como é que tu conserta Se o beijo me cedeu e outra boca Não dá pra desabraçar Veja o abraço que cedeu e outro corpo Não dá pra desabraçar Diz aí como vai consertar Meu coração quebrado Você não pode colar A dor da traição Não tem remédio pra curar Diz aí como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor Pra dar Sucesso realuca Vem que ilumina Música top Não quero nem saber Quem eu fui você Agora tenta, conserta seus erros Cê já me fez sofrer Não basta se arrepender Por favor, veja as coisas como eu ir Se quer se explicar Vou logo te falar Suas palavras não me interessam Parece um absurdo Pensar que vai consertar tudo Então me diz como é que tu conserta Se o beijo que cedeu e outra boca Não dá pra ver Veja o abraço que cedeu e outro corpo Não dá pra desabraçar Diz aí como vai consertar Meu coração quebrado Você não pode colar A dor da traição Não tem remédio pra curar Diz aí como vai consertar Pra que trair se eu tinha tanto amor Diz aí como vai comenta Limpar Eu fiz os gostos e as vontades da minha mãe Que nos mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto E o sonho de ser vaqueiro da minha vida escapar Eu fiz os gostos e as vontades da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto E o sonho de ser vaqueiro da minha vida escapar Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos de papai Os meus estudos não me fez largar a cela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é muito mais Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, tô do jeito em gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro desse lugar Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, tô do jeito em gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o dois irmão de escondagem Ainda sempre trabalhando, eu falei forró Três meninos seguem no linha E não desce esse rancho, quarto de meio de vaquejada Alô, salzinho vaqueiro, véi Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos de papai Os meus estudos não me fez largar a sela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é muito mais Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, tô do jeito em gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro desse lugar Fim de semana eu tô, eu tô no meio da vaquejada É disputando sempre o primeiro lugar Mas se eu perder, tô do jeito em gelada Tem uísque e carne assada E o bom da vaquejada é o vaqueiro de escondagem Eita menino Alô, meu vaqueiro devando a oelho O vaqueiro da mão pesada Alô, pelo militão Vem nascendo, vem trabalhando Alô, pô, 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 cê Ô, mora Toda vaqueira no meu Brasil Aquele abraço da dupla e guilolinha Vocês que escutam nós no caminhão de vaquejada Vamos lá Eu já perdi as contas E aceitei suas desculpas Pra na primeira chance cê errar Cê perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor cê sentar Cê vai passar mal Quando eu começar Volta pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, me beber já Quebra o celular Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Vou botar pra fuder nesse coração teu Eu já perdi as contas E aceitei suas desculpas Pra na primeira chance cê errar Se perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor se sentar Você vai passar mal Quando eu começar Volta pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, me beber já Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai E você vai passar mal Quando eu começar Volta pra fuder nesse coração teu Se não suportar me beber, me beber já Quebra o celular porque só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Só vai, só vai, só vai dar eu Não vou botar pra fuder nesse coração teu É, meus amigos, Guilu Linha É, meus amigos, Guilu Linha É, eu sei ela, não sou ninguém Ô, amor da boca Depois que ela foi embora Levou minha metade Em todo canto da casa Só vejo saudades A minha vida Tá uma tortura E essa ferida Cachaça não cura, não cura Eu bebo pra esquecer Mas meu coração não tem estrutura Vem! Fogo sem brasa Cavalo sem cela Beijo sem abraço Rosa sem cancela Assim sou eu Sem ela Olha que fogo sem brasa Cavalo sem cela Beijo sem abraço Roça sem cancela Assim sou eu Sem ela Sou eu Sem ela Assim sou eu Sem ela Abre com raiva da boa Ninguém Linha Morrendo poeta Depois que ela foi embora E levou minha metade Em todo canto da casa Só vejo saudade A minha vida Dá uma tortura E essa ferida Cachaça não cura Eu bebo pra esquecer Mas o meu coração não tem estrutura Fogo sem brasa Fogo sem brasa Cavalo sem cela Beijo sem abraço Roça sem cancela Assim sou eu Sem ela Fogo sem brasa Cavalo sem cela Beijo sem abraço Roça sem cancela Assim sou eu Sem ela Eu disse fogo sem brasa Cavalo sem cela Beijo sem abraço Roça sem cancela Assim sou eu Sem ela Fogo sem brasa Cavalo sem cela Beijo sem abraço Roça sem cancela Assim sou eu Sem ela Sou eu Sem ela Mais um outro Brasil, viu? Isso é Reno Digno Linha Foi! Pou! Eu sei que você Quer me amar Mas tem medo de sofrer Deixa Eu sei O cara que vai cuidar de você Vira a página da insegurança e vem Não deixa o medo de fazer de refém Faz o sentimento entre nós crescer A vida é curta pra tu se prender Então deixa eu te amar Então deixa eu te amar Te amar Só te amar Vai beijar minha boca Vai tirar minha roupa A noite toda Amar Sem parar Sem parar Então deixa eu te amar Te amar Só te amar Vai tirar minha roupa Vai beijar minha boca A noite tô na alma Sem parar Sem parar Eu sei que você Quer me amar Quer me amar Mas tem medo de sofrer Deixa Eu sei O cara que vai cuidar de você Vira a página da insegurança e vem Não deixa o medo te fazer de refém Deixa o sentimento entre nós crescer A vida é curta pra tu se prender Então deixa eu te amar Te amar Só te amar Vai tirar minha roupa Vai beijar minha boca A noite toda Amar Sem parar Sem parar Então deixa eu te amar Te amar Só te amar Vai beijar minha boca Vai beijar minha boca A noite toda Amar Sem parar Sem parar Então deixa eu te amar Te amar Só te amar Vai tirar minha roupa Vai beijar minha boca A noite toda Amar Sem parar Sem parar Amar Sem parar É o Marcinho sensação Grigui o iluminho meu filho Vamos lá Eu fiz de tudo que podia pra você ficar comigo Mas você não deu valor Vai, 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 vai Papo que mexe comigo ainda apaga de difícil Mas eu vou provar meu amor Com caneta e papel Viola e chapéu Me ajoelhei em frente à sua janela Agora eu vou me declarar pra ela Eu vou fazer uma serenada Pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua rada Eu vou fazer uma serenada Pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto tua sentada Peguei caneta e papel Viola e chapéu Me ajoelhei em frente à sua janela Agora eu vou me declarar pra ela Eu vou fazer uma serenada Eu vou fazer uma serenada Pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua rada Eu vou fazer uma serenada Pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto tua sentada Eu vou fazer uma serenada Pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua rada Eu vou fazer uma serenada Eu vou fazer uma serenada Pra te ver pelada Pra te ver pelada Pra te ver pelada Pra te ver pelada Eu conquisto tua sentada Eu vou fazer uma serenada Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslobrando Para de piadas e vem ficar comigo Pela outra vem provar o meu veneno Sobe no meu corpo, eu tô fervendo Deixa eu falar besteiras no ouvido Não sei porque você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Quero te agarrar, meu bem Quero te agarrar, meu bem Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Quero te agarrar, meu bem Quero te agarrar, meu bem Vem, mamãe, vem, vem Só sua boca tem o bem E a calma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas quero de novo, o meu desejo é imortal Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o bem Que a calma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal E a gente faz amor e eu me sinto mal Mas quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas quero de novo, o meu desejo é imortal Ê, musicão apaixonado A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal Conheça um pouco de tudo Quem tem a flor ou só banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Oh, Mara deixa aí É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Ah, Mara deixa aí E desejo bem só E que tenha um amor à memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Perdi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida E vocês viajem o mundo Conheça um pouco de tudo Quem tem a flor ou só banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Oh, Mara deixa aí É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Oh, Mara deixa aí E desejo bem só E que tenha um amor à memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Não Comigo ia ser bem melhor Meu compadre Dodô Que é play musical Estamos juntos misturado meu irmão Não vou te perdoar agora Depois de tudo que me fez Espere, vai chegar a hora Quem sabe amanhã talvez Não vou te perdoar agora Depois de tudo que me fez Espere, vai chegar a hora Quem sabe amanhã talvez A falta que você me faz Pra mim é nada ou exis nada O seu amor ficou pra trás Você é pai na virada E agora você quer voltar Depois que magoou meu peito Eu quero tempo pra pensar Pra ver se a vida tem jeito Meu coração na sua mão Virou leilão Teve razão em não ter querer Pobre coitado Tá assustado Bate apertado Traumatizado Porão a você Chegou Segue Leia, nego ré Ê, saudado Raquejado Eu sinto um vento gelado em meu peito E a solidão E a solidão tomou conta de mim Meus olhos choram de tantas saudades Sinto um vento gelado em meu peito Sinto um vento gelado em meu peito Mas toda vez é assim Você sempre foge de mim Ando calado Meu peito doendo de tantas saudades Mas não compreendo E o meu coração vai ficar nas saudades De sentir seu corpo quente a me aquecer Eu fico sem jeito Mas não compreendo Por que é que eu te amo desse jeito Se você nunca liga pra mim Ando calado Meu peito doendo de tantas saudades Mas não compreendo E o meu coração vai ficar nas saudades De sentir seu corpo quente a me aquecer Puxa o fórum, ouvir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Simbora, menino Eu não acredito que você esqueceu Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Agora, agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo estar escondido no seu coração Mas você não Mas você não me olha mais E nem me dá mais atenção Agora Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora, agora eu não sei não Eu não sei não Acho que eu perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostava muito mais de mim Eu não sei no Eu não sei não Sem forró de calo a macho e segue miluninha Querida, eu fosse bicho desde A pisada dos dois irmãos é diferente Simbora, nego ré! Vamos lá! Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Canta agora nesse lugar 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 Sapato de fogo, cajado na mão Olha aí o barão Sapato de fogo, cajado na mão Canta agora nesse lugar 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 Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Só quero te exaltar Meu amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo Amigo Jesus 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 Estar do seu lado é bom demais Só você me faz feliz Com seu sorriso de amor Eu te amo Foi bom ter te encontrado Você sabe que eu te amo Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Eu te amo Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Eu te amo Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Você sabe disso Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Você sabe disso Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Você sabe disso Ah, te amo meu bebê Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Eu te amo Ah, te amo meu bebê Ah, te amo meu bebê Te amo meu bebê Ah, te amo meu bebê Você sabe disso Ah, te amo meu bebê Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto